A última, mas não menos importante, de hoje, de hoje, que história é essa das gordinhas? Ai, ele gosta. Ele até pegou o celular pra gravar, viu? Como que tá sujo, cara? E olha só, olha só, vou te falar, o único que me falaram é que agora me acabaram de me passar no grupo do FBP, SC, FBPA, P.O. Ferrot. O Abu tá querendo ser cancelado. Foi o que foi dito pelo meu querido Dib. E me chamou de muito magolão, tá? Então vamos ter muito cuidado no que a gente vai dizer a partir de agora. Então, conta agora a história. Resumidamente, por favor, sem muitos detalhes. É, nesse dia do pagode salubre que a gente foi, a gente, quando a gente saiu de lá, o... digamos que aqui se engraçou, tá? Se foi um pouco soltinho, mas que... Fez aquele charme. Sim. E fez o charme. Depois das quatro e meia, Galchão virou Libertadores. Eu não tô sendo irônico, ele gosta muito de gordinho. Copa Paqueta virou, chama para os ligues. Ele gosta, ele gosta das gordinhas. Ele fica apaixonado, então ele não pode ver uma que ele... Ele fica insaciado, assim, né? Não é, não é pra tanto, não é pra tanto. E aí, ele acabou... Enfim, não pra si. Aquele lero-lero. O Gabigol pontuou. Sim. Que ele não perde tempo. Três a zero. Três pontos no... Três pontos pra ele. E a minha esposa falou do Alô, Jontex, né? Chegando na minha casa. Que daí... Ele falou pra lá. Ele falou pra lá. Que daí acabou que a gente foi lá. Foi eu, ele, a minha esposa... Já tá dando muitos detalhes. 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 E a tal pessoa. E aí, tocou... É o JW? Não, é o Wig. O Wig. O Wig tem uma música que fala assim... Alô, Jontex, patrocina o pai. Que o Igor Guilherme come... Come garotas de programa pra caralho. Aqui tu pode falar, mano. Pode falar? Come puta pra caralho. É? Aí, o Revoada... Tava na minha casa. Então, tipo, na minha casa. É a casa dele também. Então, eu tava à vontade. Ele começou a meter o passinho... Como é que é o passinho... Piquei anos 90 e ele começou a balançar assim, ó. Tava a menina lá. A nossa dançarina. Tava a menina lá. Ele falava assim, ó. Tá preparada? E falava assim, ó. Alô, Jontex. Patrocina o pai. Que o Revoada come puta pra cara. E balançava assim, ó. Ô meu, que guri desgraçado. Tu não vem mais. Não convida mais. Não convida mais ele. Soltinho. Alô, Jontex. Trilando. Que o Revoada... Não, depois de ter tomado um vinho tinto. Um vinho rosê. Nossa. Um Red Label com suco. Bárbaro, né? E a dor de cabeça... 5h30 da manhã. E a dor de cabeça... 5h30 o quê, Revoada? Era 8h da manhã, eu tomando multa por causa do condomínio lá, cara? Tomei multa. 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 Muito engraçado. Olha só, deixa eu te mostrar. O Thiago Revoada, ele é o nosso dançarino, o master das festas. A gente não tem como buscar ele. Então, ele tem vários passinhos. Esse aí é um deles. Sim. Tem o Cabecinha Louca. Faz o Cabecinha Louca pra nós aí. Faz o Cabecinha Louca. Aí, ó. Tá dançando assim, tá com um pouquinho. Ó. Ó. Chama. Esse aí é o meu favorito. Meu favorito. Meu favorito. Isso quando ele não ativa a linguinha. Quando ele ativa a linguinha, esquece. O Little Coco gosta dessa. Se vocês verem o Thiago em alguma festa em Porto Alegre, chama ele e fala. Oi. Ativa a linguinha. Ativa a linguinha. Ativa a linguinha. Dá pra lá, Ativa Guidão. Já vim aqui, ó. Ah, linguinha. Ativa. Quando ativa a linguinha, esquece. Ativando. Quando ativa a linguinha, ele vem. Vai, vai. Esse aqui é o melhor nosso dançarino. Esquivando. Ó, tem um aqui que é trió. Simone Machado. Parabéns, meu gerro, Bruno. Sucesso. Sagrinha, te amo. Até demais. Obrigado por tudo, por toda ajuda, por todo apoio aí que tu tem dado pra nós, pra mim e pra Júlia, tá? Te amo muito. Nossas bases de apoio aí. Estamos com saudade. Inclusive tem que descer lá. Ela mora lá em Praia Grande, que não tem praia e não é grande. Cidade de 5 mil habitantes e não tem praia. E só rio, só rio. É Santa Catarina com Porto Alegre. Isso aí. Com Rio Grande do Sul. Com Rio Grande do Sul. Isso aí. Eu já fui sem querer pra essa praia uma vez. Já foi? Sem querer. Como é que tu vai pra praia sem querer, meu irmão? Sabe como é que é? Ele só entrou no carro. Não, não, não. No ônibus. Pior ainda. Corpo 1. Pior ainda. Eu já fui casado, né? Abençoe as falecidas. Abençoe as falecidas. E... Daí uma vez eu fui passar o Réveillon em Torres. E daí eu fui pra Torres. Bah, ô. Vamos passar a virada na Praia Grande. Só que a Praia Grande de Torres é na beira da praia. Sim. Nunca tinha ido, né? Cheguei na Rua do Viviarei. Quero ir pra Praia Grande. Não, passagem aqui, ó. Oito, não sei quanto. Toma aqui. Tá, vai sair um ônibus daqui dez minutinhos. Tá, beleza, né? Andamos oito horas dentro do ônibus. Oito horas dentro do ônibus. Pra chegar na tal Praia Grande. Chegamos lá, que nem a Bú falou. Não tem praia nem a Grande. Não tem praia nem a Grande. Sete mil habitantes. Sério? A gente deu sorte que aquele dia que era Réveillon e ia sair um ônibus de lá pra ir passar o Réveillon em Torres. Sim. Foi a sorte que eu dei aquele dia. Que bárbaro de verdade. Loco vai pra uma praia que não sabe onde é que é. Que não tem praia. Que não é praia, né? Não, eu fui pra Torres, né? A gente vai aqui em Torres. Ah, Praia Grande. Só que a Praia Grande de Torres é ali na beira da praia, normal. Só que eu cheguei na rodoviária e peço pra Praia Grande. A mulher vai ler ali Praia Grande. Tem uma passagem pra Praia Grande, vai. Sim. Tipo Itapuã. Sim, tu não falou pra onde que era. Não desmerecendo Itapuã, mas tipo Itapuã. Por quê? Sim. Não tem praia nem a Grande. É. Bom, ele foi no banheiro. Deixa eu ler aqui o que a galera mandou enquanto ele volta. Vamos ver. Eu quero mais um superchat aí. Oxã, 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 na moral. Posso pronunciar. Maneira nas perguntas aí, por favor. Obrigado. Ah, então, enquanto ele foi lá, vou fazer propaganda pra ti, né? Olha aí. Já que tu me deu o boné, vou fazer propaganda. Ah, ele ganhou o boné. Ele ganhou o boné. É, deixa eu...